Foi totalmente inesperado. Enquanto o santo olhava para cima, uma bola de fogo apareceu e veio na sua direção. Ele, como bom italiano, assustou. Meu Deus, o que será isso? O que será isso? Você saberá daqui a pouco se continuar assistindo esse programa. Eu sou o padre D'Artagnan, dos Arautos do Evangelho. Esse programa se chama Caminhando com os Santos. Estamos na TV Arautos. Nos acompanhe nosso Gregoriano louvando a Nossa Senhora para, em seguida, conhecer essa história tão extraordinária. Inviolata, integra et casta es Maria Que es efecta fulgida celiporta O materialma Cristi carissima Suci pepia laudum preconia Tenunc flagitant devota corda etora Nostra ut pura pectora sintet corpora Hoje eu vou repetir um santo que eu tratei há pouco. Não é porque eu tenha esquecido dos outros santos que me pediram, como São Floriano, Santa Jona Dark, vários outros santos que têm me pedido. Eu estou me preparando para uma boa gravação sequencial de vários santos, daqueles que ficaram um pouco atrasados. Mas em concreto, as pessoas, quando eu fiz o programa de São Filipe Neri há poucos dias, eu fiz o programa dele e alguns ficaram muito curiosos porque eu falei de um fato que tinha acontecido com São Filipe Neri. É muito espetacular com relação ao peito dele e coisas assim. Então, alguns queriam saber e eu vou contar agora para a história não ficar meio truncada, aquela que eu contei do outro dia, do pecador que realmente em São Filipe Neri percebeu a pessoa de Nosso Senhor Jesus Cristo. São Filipe Neri, e se fosse começar a contar a história dele, ficaria horas aqui, mas enfim, vou contar esse fato em concreto, que é o fato em questão para resolver, para solucionar o programa do outro dia. São Filipe Neri, ele estava olhando para o alto, rezando e viu uma bola de fogo, uma bola de fogo aparecer. E enquanto ele olhava, aquela bola de fogo começou a se aproximar dele, se aproximar, ele tomou um susto, meu Deus, o que vai acontecer? De repente, a bola veio e entrou no peito dele, ele tomou um susto e a coisa esquentou. Esquentou, esquentou e ele sentiu que o coração dele começou a se movimentar, se movimentar e começou a crescer, crescer, crescer e começou a crescer. E cresceu tanto que ele começou a sentir dor aqui na região lateral, de tanto que cresceu o coração e ouviu um barulho, sentiu uma coisa estranha. Algumas costelas de São Filipe Neri se quebraram, tanto é que o fato é real que quando ele morreu, foram averiguar o corpo dele e encontraram as costelas quebradas, porque o negócio ficou meio solto ali, não teve uma cicatrização completa até o fim da vida. Por quê? Porque aquilo não voltou ao normal, não voltou, ele ficou com uma certa deformação. São Filipe Neri, aquele fogo que veio, nada mais, nada menos era do que o fogo do Espírito Santo. Ele entrou no peito dele e o peito dele ficou cheio de chamas interiormente, era uma coisa sobrenatural, mas que teve efeito físico. E a partir dali ele ficou com o coração inflamado por Deus. E ele, é uma coisa pitoresca, aconteceu isso na Itália, ele sentia às vezes tanto calor, tanto calor, que ele tinha que colocar a mão, se abanar um pouco de tanto calor, que ele sentia subindo do peito dele para a própria cabeça. Fogo do Espírito Santo, que transformava espiritualmente, mas dessa vez até fisicamente fez algo em São Filipe Neri. Chegou uma ocasião em que ele estava com tanto calor, tanto calor, que ele se jogou na neve para tentar ver se o calor do peito diminuía. Não é pouca coisa, não é pouca coisa. Eu tive a graça de ir lá em Roma visitar o quarto onde ele morava. Ali tem a cama dele, vários objetos dele e tem o óculos que ele utilizava, o confessionário que ele utilizava, guardaram no quarto, sapatos, todo o material dele. E, 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 existe uma relíquia ali, que é um pedaço do coração de São Filipe Neri que foi mantido. Coração cheio de fogo. Nós vamos pedir a São Filipe Neri no dia de hoje que ele lhe ajude a ter a alma, o coração cheio de fogo. Que fogo? O fogo do amor a Deus, o fogo do amor a Nossa Senhora, que é o fogo que conduz ao céu e a uma eternidade feliz. Tenha certeza que ele atenderá. Não deixe de rezar a esse santo tão extraordinário, fundador dos oratorianos. Já fiquei aqui uma história para um outro dia, a fundação dele, outras coisas que ele fez. Olha, ele já se liga ao oratório que houve depois, outros oratórios que na história existiram. Conversamos no outro dia. Salve Maria! E se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar as notificações no sininho, para não perder nenhum vídeo do canal. Comente e compartilhe com seus amigos e familiares.